Chega não mais, se tentou bala, suportou gás Não é apenas 20 centavos, pois no sistema somos escravos Temos gols pela verdade, e consistemos a liberdade Sem irmos vamos, todos unidos, sem depender de outros partidos E o resultado dessa união, pode acabar em revolução E o resultado dessa união, pode acabar em revolução Fui presa no dia 15, junto com mais 70 pessoas, foi mandada para Bangu Eu e mais duas mulheres, a Sol e a Vanessa Eu fiquei 4 dias presa, a Sol ficou 7 dias e a Vanessa ficou 6 Hoje, prenderam a gente sem provas nenhuma Nós estávamos sentados na ocupação da Câmara Municipal do Rio de Janeiro Prenderam nessa noite 200 e poucas pessoas E 70 delas foram mandadas para Bangu O nosso companheiro Jair, o baiano, que ele está preso até hoje Ele está em uma situação bem complicada Porque já negaram o habeas corpus dele, negaram tudo E ele acabou ficando também no lugar que chamam de buraco, lá na cadeia Ninguém sabe exatamente como é que está sendo o tratamento Mas parece que não é um tratamento muito bom A gente está com uma luta aí para tirar o baiano E o outro companheiro, Rafael, que é um morador de rua Que foi pego no dia 20 de junho E ele está em Bangu até hoje, está abandonado pelo estado Nós três somos professores, no caso eu e o Wagner somos professores do estado E a outra companheira, a Tsuzi, é professora do município Nós, professores do estado, construímos e fizemos uma greve Nas escolas públicas estaduais que durou 21 dias E nessa greve, o que eu quero dizer é que a nossa prisão foi resultado de tudo o que vem acontecendo em Porto Alegre Já há bastante tempo E principalmente potencializado depois de junho E também foi resultado do que nós conseguimos fazer na greve do magistério estadual Na greve dos trabalhadores de educação Bom, nós ali do Centro de Cultura Libertária da Zenha também tivemos nosso espaço invadido Tivemos nossa porta arrombada, nossos livros aprendidos Nossos materiais de propaganda aprendidos como prova de alguma atividade subversiva Agora a gente tem mais de 11 delegacias dedicadas estudando esses atos de vandalismo Que na prática são janelas e lixeiras quebradas Não é verdade? Isso é muito interessante a seletividade do estado Porque se eles botassem o mesmo empenho para buscar, por exemplo, caso de abuso sexual Entendeu? Mas eles não fazem isso Eles batem, nos prendem Ficamos noites e noites na delegacia E quem faz isso? Esse mesmo estado que comanda essa polícia Que segundo uma matéria nova que eu sei recentemente vocês devem ter visto Mata mais de 5 pessoas por dia Essa polícia passista Que pega, vai lá, nos invade a nossa casa Quebra a nossa porta Nos dá tapa na cara Nos chama de puta, de vadia Gospem na nossa cara E nos deixa morpando na prisão Eles estão vendo que o povo começou a se enxergar A se enxergar uns aos outros Construir uma rede forte Que vai desde os espaços ocupados Urbanos Dos centros culturais autônomos Até os povos quilombolas Os povos indígenas Enfim Todos os de baixo que lutam E é isso que eles estão atacando É isso que o governo do PT Que agora está instalando no Brasil Uma verdadeira ditadura Futebolística Policial Que gasta quase todo o orçamento que ele tem Em exército Em polícia E em estádio de futebol Que vai numa manifestação E joga mais de mil bombas Que cada uma dessa bomba Custa mais do que o salário de um mês De um professor estadual Isso daí é uma pouca vergonha Uma situação indignante E daí pega e nos dá um tapa na cara Nos acusando De estarem com o nosso discurso Incentivando a quebra de janelas É importante que cada coletivo Reflita aqui A respeito Do que está acontecendo Dessa ditadura disfarçada E eu acho que a gente tem que colocar Em cada pauta de reivindicação Nossa específica Ter uma unidade total Na luta contra o Estado de exceção Na liberdade imediata De Tudu, Baiano O outro companheiro E os outros 5 ou 6 companheiros Que estão presos no Rio E discutir com toda a força O que é Essa questão Da segurança pública O papel da polícia militar A necessidade da extinção Dessa tropa de Ocupação E colonização nacional Como uma forma Da gente conseguir garantir Direitos básicos Com luta e com organização A gente avança Em menos tempo Ou que seja mais esparso A gente sabe o que é É um processo pedagógico Que a gente tem que estar passando E se criminalizarem Se nos matarem Se nos prenderem Seguiremos firmes Porque somos milhões E essa é a nossa tarefa Dar incentivo A essa luta de classe É isso Em cima do medo Coragem Em cima do medo Coragem Em cima do medo Coragem A história são os povos Que afazem A vitória está na mão De quem beleia Nossa gente está cansada De sofrer Vamos juntos decidir o que fazer Se nos governos Os patrões Somos o primeiro Acumulando riqueza e poder Ação direta É a arma que vocês Para fazer Justiça pra viver Ação direta Ação direta Ação direta